Fala, torcedor Coxa Branca. Nós temos um assunto triste a abordar aqui neste material do Curitiba. Fotógrafo Franklin de Freitas, que está com a gente aqui, editor de fotografia do jornal Bem Paraná, presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Paraná, Arfoc, Bem Paraná, parceiro aqui do nosso podcast Sul. E hoje, no Couto Pereira, na estreia do Curitiba como mandante, foi violência, sofreu violência de racismo, o crime de racismo. Franklin, conta para a gente como é que foi isso, como é que, para você, profissional de anos no futebol, seja em jogos do Paranaclube, do Atlético, do Curitiba, inúmeras vezes no Couto Pereira, quero saber se é a primeira vez que você sofre isso como profissional e o teu sentimento e qual foi o crâmite no dia de hoje lá no Couto Pereira. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por esse espaço. Infelizmente, falando de um assunto que não deveria estar aí nos veículos de comunicação, mas, infelizmente, ele está. Porque, nesses 24 anos de profissão, foi o que eu comentei com alguns amigos. Não foi a primeira vez, não será a última, porém, eu combaterei toda a forma de racismo e de injustiça também. Como veículo aqui local, eu costumo cobrir sempre o ataque do Curitiba, que é o time da casa, né? Curitiba, Atlético, Paraná, seja qual for o jogo que eu esteja cobrindo. Quando terminou o primeiro tempo, eu comecei a caminhar para o outro lado do estádio, ali no setor ProTorque. E eu sempre, no intervalo do jogo, eu faço algumas fotos de torcedores e tal. E eu estava fotografando alguns torcedores, quando um torcedor falou, aqui FDP. E aí, eu olhei, assim, meio estranho, né? Porque, às vezes, um amigo ou outro faz uma graça, xinga, chama. Eu olhei, eu não conhecia, daí ele olhou, você mesmo, seu preto FDP. Aí, nesse instante, eu fiquei um pouco sem reação, né? Porque eu não estava acreditando naquilo que eu tinha escutado. E a minha reação foi chamar o segurança mais próximo. E esse segurança prontamente chamou o supervisor. E nisso que o supervisor estava vindo lá, mais ou menos, do gol ali do adversário até o meio campo, esse rapaz da torcida do Curitiba, ele pegou e já saiu correndo. Então, após isso, eu fui na DEMAF, fiz o boletim de ocorrência. Inclusive, o departamento jurídico do Curitiba já se colocou aí à disposição para analisar as imagens, para identificar esse torcedor que facilmente será identificado. Inclusive, eu tenho testemunhas, já próprios torcedores, que escutaram e já mandaram a solidariedade, já mandaram o apoio. E eu vou seguir com o processo cível e criminal após essas imagens, após esse torcedor ser identificado. Lembrando que, após ele falar, ele conversou com alguns amigos ali que estavam próximos dele e já saiu. Ele não voltou nem para o segundo tempo porque ali eu acho que ele pensou poxa, agora eu me ferrei. e eu vou até o final com esse caso. Professor Portes, eu quero aproveitar você, nosso comentarista de assuntos do Curitiba aqui no Podcast Sul e também você é advogado. as pessoas que não sabem, o professor é advogado. Como é que você vê, Portes, uma situação como essa, no ambiente do futebol, a gente sabe que não é a primeira vez, isso já aconteceu na Arena da Baixada, em outros estádios, Brasil afora. Eu confesso que não me lembro se teve isso no Couto, com tanta publicidade. como é que você vê isso, professor? Eu vejo como crime, ok? Na verdade, a gente tinha a injúria racial e ela foi equiparada ao crime do racismo no ano passado, no começo de 2023. E a pena acabou sendo aumentada, que era de um a três anos para dois a cinco. E é reclusão. Então, é um crime. Por que isso acontece? São teorias várias que existem, trabalhos universitários, enfim. Mas eu gostaria de pontuar o que eu acho que é essencial, é falta de educação. Por quê? Porque nós moramos num país em que todos somos miscigenados, todos. Se o fenótipo ou o genotipo, genótipo, enfim, como queira o especialista falar, ele pode apresentar uma pessoa mais clara, mais escura, enfim. O sangue, lá dentro, ele pode ter mais ascendência. Vamos pegar o exemplo do africano, mas pode ser do indiano, pode ser do japonês, e aparentar outra coisa para fora. Certo? Então, é uma besteira isso aqui no Brasil, onde somos tão miscigenados, de tantos povos, certo? Que começa lá atrás. Se a gente pegar, a maioria dos brasileiros tem um pouquinho de sangue da Península Ibérica, não vou falar dos indígenas aqui, nem de África, nem de Ásia. A Península Ibérica, então, em Espanha e Portugal, que povoaram na maior parte aqui a América do Sul, depois os italianos, a quantidade de povos que andaram por lá. Primeiro eram os celtas, depois vieram os romanos, depois os povos bárbaros, no caso da Península Ibérica, visigodos e suevos, depois você teve invasão árabe, que também acabaram os judeus aparecendo lá e fazendo uma grande comunidade. Muitos acabaram sendo expulsos, outros saíram, voltaram para o norte da África, mas muitos ficaram e se miscigenaram. Essa mistura já veio para o Brasil, veio para a América do Sul e se misturou ainda mais com os povos nativos, com povos oriundos do continente africano, que também são vários que vieram, os sudaneses, enfim, vários das regiões de Angola, do Golfo da Guiné, enfim, vários povos diferentes. E ainda no século XX a gente teve aqueles mais recentes, não só árabes de origem fenícia, que são libaneses e sírios, mas principalmente os japoneses, que vieram dar aquela situação que realmente não tinha aqui, e outros povos que acabaram vindo por dificuldades políticas e estão vindo até hoje. É falta de educação. Racismo é crime e tem que ser ensinado na escola como crime, não cometa, é crime, certo? Injúria racial, hoje tem que ir parado. Então, é um absurdo. Eu gostaria que realmente tivesse sucesso, pelo visto, o nosso colega aqui, ele tomou as medidas cabíveis, e está correto, vai identificar, vai entrar com as medidas judiciais cabíveis, e principalmente ao sujeito que cometeu a injúria racial, hoje que parada racismo, fica a lição para que ele aprenda e que os demais também aprendam com essa situação e não cometam esse crime. Porque às vezes, você que pode estar pensando, ou já tenha falado alguma coisa, se fizer um exame de sangue, no fenótipo, vai aparecer muita coisa que você não sabe, certo? E às vezes, tem mais misturas aí do que realmente imagina. Vamos esquecer nacionalismo? Alemanha, Itália, não é? As pessoas não tinham fronteiras antes do século XIX, se misturavam e andavam para lá e para cá. Tinham mais, as diferenças eram mais de religião e a que rei você obedecia, né? Que rei você respeita e que religião você tem. Inclusive, era obrigado a ser da mesma religião do rei, senão era traição. Essa ideia de bandeira, hino, nacionalismo, essa coisa só aparece no século XIX em diante. Você quer saber? Cada vez eu penso que para pior. Quantas vezes... Se me permitem... Se me permitem a palavra, professor, podemos utilizar até o caso do Vini Jr., que os casos que ele sofre racismo são muito reincidentes e não acontece nada, né? Eu vou dar um exemplo que esse torcedor, na minha concepção, fez isso de caso pensado. Porque a partir do momento que ele falou você mesmo, seu preto FDP, ele viu que eu tomei as medidas cabíveis ali para o momento, chamar o segurança, chamar o supervisor e identificá-lo, ele pegou, virou as costas e já saiu. Saiu pulando as cadeiras e tal e sumiu e não voltou mais. Isso foi no intervalo e eu fiquei procurando ele e ele não voltou. Ou seja, não foi a primeira vez que esse cidadão fez isso e ele já fez de caso pensado. Ele pegou e foi embora para não ser identificado mesmo. Mas o Curitiba se prontificou, já se colocou à disposição o Departamento Jurídico do Curitiba a identificá-lo e sim, eu vou seguir nos processos cívico e criminal para que ele não faça mais isso com outras pessoas. Aqui nós, como comunicadores, nós temos alguma voz, né? Nós temos como chegar no clube, nós temos como chegar na polícia, nós temos esses caminhos. Mas vocês imaginem o que um cidadão desse não faz no dia a dia onde pessoas simplesmente escutam ou se deparam com um cidadão desse e não fazem nada. Então, eu faço esse apelo aqui para quem está me assistindo, para quem está escutando, que sim, esses casos, eles devem ser denunciados e essas pessoas, sim, têm que ser punidas para esses casos não acontecerem mais, porque o próprio torcedor, às vezes, ele confunde um pouco, ele vai para o estádio para extravasar, para torcer, mas ele se perde ali na torcida, ele começa a xingar quem não deve, comete um crime, como o professor falou, com pessoas que não têm nada a ver com o negócio. Sim, às vezes, ele tem que cobrar o jogador, tem que cobrar o cara lá, que às vezes não está, mas uma cobrança é uma coisa, você cometer o crime já é totalmente outra coisa, já tem que ser julgado por isso que ele fez, e é isso que eu vou atrás. Franklin, eu só queria pegar um gancho, você citou o caso do Vini Júnior, eu não tenho conhecimento sobre as leis na Espanha, mas eu acredito que na Espanha não existe essa tipificação de racismo como tem aqui, e também a equiparação de injúria racial como tem no Brasil. É uma das mais severas do mundo, digamos assim, porque para nós é importante. Talvez isso que esteja acontecendo com o Vini Júnior tenha aberto um debate na Espanha e lá eles comecem a pensar numa lei similar à nossa, e aí as coisas podem começar a mudar na Espanha. É importante a atitude do Vini Júnior exatamente por isso. Obrigado, professor Leonardo Portes, Guilherme Maneira, Franklin de Freitas, que é jornalista, responsável pela editoria de fotografia do Bem Paraná, parceiro aqui do Podcast Sul, e vale ressaltar, antes da gente encerrar, as leis que valem na sua casa, nas ruas, são as mesmas leis de dentro de estádio. Não é porque você vai acompanhar o seu time do coração, que às vezes você bebe alguma coisa antes do jogo, faz alguma coisa, você vai para lá achando que tudo ficará impune. Não, não vai ficar impune. Outro segmento que a gente vê recorrente em estádio de futebol é o crime de importunação sexual contra as mulheres. As mulheres, elas estão presentes no mundo do futebol, elas comparecem ao estádio de futebol, elas participam do futebol, e elas, muitas vezes, também são vítimas nesses ambientes de futebol. Eu quero te parabenizar... Oi. Eu só queria lembrar, o caso aconteceu no Couto Pereira, isso entristece muito, e lembrar que o Curitiba, em 1931, teve o primeiro atleta negro de um time paranaense, certo? Moacir Gonçalves, que também foi treinador, e acontecer logo no Curitiba, aí, realmente, entristece a toda a comunidade coxa-branca. Franklin, obrigado por aceitar participar aqui, eu sei que isso mexe, após sofrer uma violência dessa, isso mexe, você está aqui, íntegro, falando, vai levar adiante, parabéns por você levar adiante, e você, participando aqui, a gente vai fazer um recorte dessa participação e tentar passar para outras pessoas esta conversa, para que isso, na pior das hipóteses, ela sirva de exemplo, para que não se repita mais. Obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o espaço e vamos em frente. e vamos em frente. e vamos em frente. e vamos em frente. e vamos em frente.